E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser uma pequena discussão sobre a Lyna, The Light Charmer Shiny, que, pois é, é a Charmer Link de Luz. Tem muita coisa pra gente falar sobre essa carta, velho, porque essa aqui vai ser uma das cartas mais impactantes que o jogo já viu depois de muito tempo. E, bem, antes de a gente estar começando com o vídeo, eu quero avisar pra vocês que a nossa parceira do canal, Phoenix House TCG, vai estar com o material de Legendary Nuelist's Rage of Ra disponível pra envio imediato. Então, se você quiser alguma coisa da Fênix, o link tá na descrição pra vocês, beleza? E vamos lembrar que também o desconto de até 40% no material da Fênix ainda tá disponível, então aproveita antes que acabe. Então, vamos lá, pessoal, falar sobre a Lyna, The Light Charmer Shiny. O efeito dela é bem simples, né? O Monstro Link 2, Luz Spellcaster, com 1.850 de ataque e aponta pras diagonais pra baixo, direita e esquerda. Você usa dois monstros, incluindo o Monstro Luz. Essa carta é sendo tratada como um monstro familiar possessed, você pode usar o primeiro e o segundo efeito a um vez por turno. Primeiro efeito, você pode ajudar o Monstro Luz no grave do seu oponente, desde que você somou nele numa zona que essa carta aponta. Se essa carta invocada pela cação link é destruída por batalha ou efeito de carta, enquanto estar na Monster Zone, você pode adicionar o Monstro Luz de 1.500 ou menos de defesa do deck pra sua mão. Ok. Essa carta é muito boa. É muito boa. Muito. Vocês lembram da Rita? O quão boa era a Rita na época, né? Do Salamangrate, do Skystrike, do Orkustis e do Thunder? Então, imagina a Rita, só que 10 mil vezes melhor e mais genérica. É isso que a Laina é. Então, o que acontece? Os Charmers, eles todos são travados pelo atributo, né? E os Charmers, eles são aquele tipo de carta que eles melhoram bastante de acordo com o meta que a gente tá. Por exemplo, por que a Rita era tão boa? Porque a gente tinha um deck, o Tier 1, que era o Salamangrate, tinha outro deck Tier 1 também, que era o Skystrike, que usava o Monstro de Fogo. E você também tinha a Ash Blossom, que é uma carta que é usada até hoje. Por isso que ela é uma carta tão boa, né? Ela é uma carta... A Rita é uma carta que você consegue... Que ela consegue se adaptar em várias situações na qual ela vai te beneficiar. E isso também, como eu falei, devido à questão do competitivo. Tipo, na minha home match de Salamangrate era incrível. Tu fazia a Rita, você dava, sei lá, normal, Gazela, enviava Spin, ou sei lá, qualquer outra coisa. Trazia Spin especial, fazia uma Rita, pegava o Wolf do cara, tu relincava o teu Wolf, porque tu já tinha o campo, tá ligado? Você gerava recurso de graça por causa da Rita. E sem contar que a Rita buscava pra você a Gazela, tá ligado? Era bem doido. Muitas das vezes que eu jogava o Salamangrate e, tipo, passava sem nada, mas eu conseguia fazer um Link 2. Sei lá, eu abria de Jack Jaguar, carta que não faz nada, por exemplo, que era bem comum. Eu fazia uma Rita e passava, porque se o cara matasse a minha Rita, eu ia buscar uma Gazela e jogava o próximo turno, sabe? Esse efeito é bem relevante. E não vamos esquecer que na Mirro de Skystrike, cara, Rita era absurda. Porque se o cara cometesse o erro de trazer a Kagari dele de Link Summon normal e não pelo efeito da Rey, ele tava fudido, porque você podia muito bem fazer uma Rita, pegar a Kagari dele, da efeito da Kagari, pegar uma Engage do Grave Formal e depois fazer um Ninguisso aí, tipo, limpar o Ninguisso e uma carta do cara, tá ligado? Era doido, era insano. Agora você imagina isso com um atributo luz. Que luz e o Dark, se eu não me engano, são os atributos que tem mais boneco no jogo e 99% dos formatos tem um arquétipo aí aleatório que usa luz, luz e o Dark, né? Exemplo, essa carta é incrível contra Dryton. Não tão incrível assim, né? Diga-se de passagem, mas você pode dar Rita, quer dizer, você pode dar Lina no Union Guerra do cara. Você pode dar... Você pode dar Lina no Golden Lord do cara. Isso que é insano, tipo, você para pra pensar. Você pode dar Lina no Golden Lord do cara. Isso na Mihomet é absurdo. Porque o que acontece? Você pode, tipo, sei lá, normal Blade. Aí tu faz Shakanai, Shakanai traz um Zodiac do Grave. Aí você dá, tipo, uma trap, um conquistador aleatório, porque você não tem Lord no campo. Aí tu pega e faz a Lina e rouba o Lord do cara que tá no Grave dele. Se vocês entendem a complicação que isso é pro jogo, o quão mais complicada vai ficar as Mihomets por causa dessa carta. Principalmente Mihomets que envolvem Eldritch, principalmente Mihomets que envolvem Dryton. Cara, tipo, contra Dryton, essa carta melhora muito. E Lancia. Não vamos esquecer da poderosa Lancia. Essa carta traz Lancia pro seu lado do campo. Ou seja, você pode, numa, sei lá, uma coisa qualquer aqui, deixa eu ver. Numa Mihomet de Dino. Você tem um Conductor no campo e, tipo, você sabe, ah, o Conductor aqui não vai fazer nada. Você faz um Conductor, Conductor e outro boneco. Tu faz a Lina, a Lina, porque o cara, sei lá, te deu uma Lancia, tem uma Lancia no Grave. Você traz a Lancia no Grave. Tipo, na Standby do cara, tu dá Shotgun na Lancia, tá ligado? E nem cala ele, pode dar porque tá no Grave dele. Então, é bem doido. É bem doido. Como falei, essa carta só vai lançar em Lightning Overdrive. Não tem como a gente adivinhar o que é que vai ser o meta daqui pra lá. Não temos uma bola de cristal, sei lá. Talvez que o formato de Lightning Overdrive só tenha monstro-vento, só tenha monstro-terra, só tenha monstro-água, tá ligado? E tudo que eu tô falando aqui não vale. Mas, tipo, se essa carta fosse lançada hoje, ela teria um impacto enorme. Porque, você tem que entender que, né, tipo, ah, é a Rita, eu vou ter que jogar por cima de Rita. Legal, massa, não. Você tem que jogar por cima de Lina, porque a Lina pega muita coisa quebrada. Você tem que ter também isso, né, que existe uma grande diferença entre o que coisa quebrada a Rita poderia trazer na época e que coisa quebrada a Lina pode trazer agora, ou até mesmo no futuro. A Rita, na época, como eu falei, ela trazia um Wolf que você podia relincar. Pô, massa. Tipo, você trazia um Wolf que, tipo, você podia fazer um Zerboros. Ou até mesmo você trazia uma Gazela que tá no Grave do cara, tá ligado? Que era insano. Tipo, você dá a Rita, pega a Gazela que tá no Grave do cara e depois, tipo, o defeito da Gazela, ela ia enviar o Spin e aí você fazia o Horstalio, tá ligado? E você ganhava por causa disso. E também, como eu falei, Rita na Cagari. Eram os dois slots mais insanos, né? Tipo, Rita na Gazela e Rita na Cagari. E a gente passou esse tempo todinho sem realmente um alvo muito bom. Hoje as pessoas estão usando a Alça, né, que é a Link 2 de terra, que, sei lá, pega um Zodica do Grave do cara e faz jogada de Zodica por cima, que é bom, não me interromar, é uma jogada boa. Mas, tipo, Luz tem muito mais coisa quebrada. Como eu falei, o próprio Golden Lord. Ah, mas o Golden Lord em si não é quebrado. É, mas você tá tirando um Golden Lord do cara. Golden Lord que ele poderia muito bem usar. E outra coisa, você pode muito bem trazer isso aqui, cartas dogmáticas, tu pode pegar uma Clécia pra você e gerar uma carta. Você pode trazer um Mexaba especial soma do Grave. Existem trilhões e trilhões de situações na qual a Laina é incrivelmente boa. E, basicamente, todo o deck pode usar. Basicamente, todo o deck pode usar. Aqui é um exemplo legal de um negócio bem doido. Como eu falei, normal Blade. Efeito. Descarta qualquer Zodica. Aí tu faz Shaka 9. Daí, feito da Shaka 9, traz um boneco do Grave. Aí você dá um Golden Lord, qualquer coisa. Pra ter um monstro luz no campo. Aí você faz a Laina. Aí você traz um S0 que tá no Grave do cara. Aí você faz Shaka 9. Você dá efeito da Shaka 9 e bota um material no S0. Você tá ligado que, tipo, é bem louco isso, tá ligado? Enfim, tem muita coisa louca que essa carta pode trazer. E essa, com certeza, é uma das melhores cartas lançadas em Light Overdrive. Essa carta é incrível. E a gente vai ver ela jogando com 100% de certeza. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os caixadores do vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. E valeu, falou e até. Até mais.